Olá meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje não é look, não é sobre cabelo É sobre um monte de coisas que eu tinha que conversar com vocês E ao invés de fazer um monte de posts no blog, eu resolvi fazer um vídeo falando de tudo Então eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência O próximo vídeo eu vou fazer agora no final de semana E provavelmente vou postar ainda no final de semana Vai ser um make bem poderoso, bem legal Que eu estou pesquisando bastante para fazer E acho que vai ficar bem legal, vocês vão gostar Mas assista esse com um pouquinho de paciência que eu tenho várias notícias para falar Várias coisas para dividir Então vamos começar por esse barulho que está no fundo Eu acho que agora parou Mas estava tocando uma música bem alta Por favor, não se incomodem É o meu irmão, ele fica treinando e tal Ele é DJ e ele faz festas Então se você é de Brasília e vai fazer uma festa Procurando por um DJ que seja super competente A especialização dele é em dance, house Enfim, esse tipo de música, balada E se você quiser o contato dele, DJ Gustavo É só deixar um comentário aqui embaixo Tanto no blog quanto no canal do YouTube Que eu respondo para você com telefone, com e-mail Enfim, com todas as informações dele, tá bom? Bom, então vamos começar Falando dos recados Primeiro eu queria dar um recadinho fazendo outra promoção Que é da minha amiga Maria Que faz caixas decorativas Lembrancinha para aniversário, batizado, enfim Aquelas coisas assim, meio artísticas, sabe? Que tem que ter a mão para fazer Ela faz umas coisas lindas Inclusive ela fez um trio de caixas Para mim ficou lindo Eu queria mostrar para vocês como propaganda dela Eu vou mostrar a medida que der aqui Essa aqui é a pequena Deixa eu ver se vocês estão vendo É a tamanho pequeno Ela é toda forrada de tecido A tampa é floridinha E o fundo é roxinho E aí ela colocou esse lacinho e tal Para ficar bem feminino Tem as divisões aqui dentro Espero que deixe para vocês verem Essa aqui eu coloco umas bijus Meus anéis, elástico de cabelo Enfim, eu usei para isso E é um trio Então tem essa pequena, média e a grande Iguaizinhas, ó A média Que também espero que vocês estejam Conseguindo ver direitinho Que eu ainda não coloquei nada dentro Então dá para mostrar Bem, ó Desse jeitinho aqui Média Toda forradinha, ó De tecido Super bem feita, gente Trabalho super lindo Aí tem a tampinha assim Floridinha Super fofa E tem a grande Que eu uso para guardar maquiagem Ó, enorme Não vou abrir Porque senão eu vou derrubar tudo Mas tem quatro divisórias também E... Enfim, gente Fica lindo assim Você deixa como decoração E ainda tem uma utilidade, né Mas ficam bonitinhas Então eu queria mostrar para vocês Ela tem um blog Vou deixar o link aqui embaixo É um blog de artesanato Que tem mostrando aí Todas as coisas que ela faz E... Essas caixinhas Lembrancinha Enfim Ela também fez um trio De porta-fralda Porta-coisa Enfim Essas coisas assim De neném Que eu dei para Filhinha do meu primo Que vai nascer agora E eu achei muito lindo Ela fez com muito carinho Ficou cor de rosa Fez um abajurzinho Ficou lindo, gente É um trabalho muito delicado E eu estou fazendo propaganda Porque minha amiga merece Um beijo, amiga Então se você é de Brasília Ou enfim Acho que qualquer lugar do Brasil É possível fazer E mandar pelo correio Se você achar que Gostou do trabalho E quer realmente Que ela faça para você Precinho, amigo, camarada Tá bom? Bom, passando para o próximo assunto Gente, eu anotei Porque era muita coisa para falar Senão eu ia acabar esquecendo Tá? Esse assunto é novo Muito legal Que é o seguinte O blog Está com novas parcerias Isso Está super chique Que o blog está crescendo Olha que felicidade que eu estou, gente O blog está ficando maior Está ganhando mais leitoras A cada mês Está aumentando Está melhorando a visibilidade Estou tendo mais comentários Mais pedidos Estou adorando Estou amando, gente E uma das coisas boas Que vem com isso São as parcerias com marcas Que querem fazer propaganda Através do blog Então eu tenho duas parcerias novas Que foram Partiram de mim Eu fui atrás Para saber como eu poderia Inserir essas marcas No meu blog Então o que eu fiz Eu coloquei Novas propagandas Fica do lado direito da tela No blog Assim que você entra Você vai ver propaganda De duas lojas Online Que são super confiáveis Pode comprar Sem medo Com cartão de crédito PayPal Enfim E vendem coisas maravilhosas A primeira delas É a Sigma Que é aquela marca de pincéis Que eu amo Inclusive Eu estou até com o meu F80 De base Que é maravilhoso Para passar base É o F80 da Sigma Vende lá no site É só você clicar Pelo link Que está no blog Do lado direito E você vai Ser direcionado Direto para a loja É tudo em inglês Infelizmente Porque a loja internacional Mas eles entregam no Brasil Não precisa se preocupar Os preços São os preços comuns Da Sigma Não é caro demais Enfim Então se você fizer Uma compra grande Você até Que o frete Sai até assim É necessário Mas sai muito em conta Porque você vai Estar fazendo uma compra Numa marca maravilhosa Não vende aqui no Brasil E vai receber em casa Com todo conforto A Sigma é de super confiança E os pincéis São maravilhosos E tem algumas paletas também Eu não tenho nenhuma Para mostrar aqui Mas eu já comprei Já deve estar chegando As paletas da Sigma Que são novas São poucas É novidade deles Mas são lindas Maravilhosas E os pincéis Eu aprovo Com certeza Então é só clicar no link E fazer a sua compra No site E eles entregam aqui no Brasil Com certeza Outra parceria Que a gente está no blog É com o site Amo Make Que é um site De vendas de maquiagem É um site nacional Então a sua compra Vai demorar menos tempo Para chegar na sua casa Mas qualquer lugar do Brasil Você pode comprar Sem se preocupar Ah, esqueci de falar Que na Sigma Toda compra A partir de 30 dólares Ganha um brinde surpresa Então, detalhe Importantíssimo Bom, no Amo Make Você compra em reais Pelo site também As coisas são super baratas Gente, eu amei esse site Por isso As coisas são muito em conta Os preços são muito justos E chega na sua casa Tranquilamente O site é todo fofinho Todo feito para Mulherada vaidosa Então você vai adorar Pelo menos Dar uma passada Dar uma olhada Ver se você encontra Alguma coisa que te interesse Para comprar E fazer a sua compra O link também está No blog do lado direito Tem um link lá Amo Make É só clicar Você vai ser direcionado Para o site E nesse mesmo site Vende uma Rock and Oil Que é aquele óleo de cabelo Máscara Enfim Tem vários produtos Que é o tal do óleo de argã Que todo mundo ama Eu tenho Eu não comprei lá Eu comprei em Nova York Quando eu estive lá No ano passado Mas na época Todo mundo falava Traz Moroccan Oil E eu nunca tinha ouvido falar E aí eu fui atrás Comprei Usei Amei Adoro É o óleo de cabelo Que eu mais uso Meu vidro está quase acabando Mas Assim que acabar Eu vou no Amo Make E faço a minha compra O frete Para todos os produtos Para o Rock and Oil É grátis Então aproveite Você compra Máscara de cabelo Tem vários Para vários tipos O óleo Que vem em vidros De vários tamanhos Se você quiser Mais ou menos E outros produtos Da mesma marca Feitos com óleo de argã São maravilhosos E você compra O que você quiser E o frete É grátis Para todo o Brasil Então não se esqueça E aproveite Bom Passando Para o próximo assunto Ah Não falei Que mais parcerias Vêm por aí Então Continuar Com parcerias ótimas Bom O último post Que eu fiz Gente No blog Era pedindo Para as minhas leitoras Lindas Maravilhosas Super divas Me ajudarem Com A realização Do primeiro sorteio Do blog Sim Nós vamos fazer Um sorteio De brindes Alguma diva Por aí Em algum lugar Do Brasil Vai ganhar Prêmios Do blog E assim O sorteio Vai ser bem Simplificado Tá Só que Gente A minha patrocinadora Pediu que Para que acontecesse O sorteio Com os brindes Da marca dela Que o blog Tivesse um mínimo De 150 curtidas No facebook Para quem não sabe Meu blog tem uma página No facebook Ana Luisa Medeiros Ponto blog Ponto com E é lá na página Se eu não me engano Hoje Tem 52 curtidas Então já Foi uma melhora Porque quando eu postei Pedindo para as leitoras Me ajudarem com isso Tinha 43 Eu acho Então já Deu uma melhoradinha Agora eu preciso Que vocês continuem Repassando o link Para as amigas Para as primas Enfim Para toda a mulherada Diva da sua vida Para que todas Com a sua conta No facebook Cliquem em curtir Na página do blog Para atingir 150 curtidas E assim a gente Poder fazer o primeiro Sorteio do blog Para dar todas Uma chance De ganhar prêmios Brindes Enfim Participar E ganhar coisinhas gostosas Mimos Validades Que a gente adora Não posso contar ainda O que que é Porque eu preciso Que o blog Chegue a 150 curtidas Então eu preciso Da ajuda de vocês Se você que está me assistindo Ainda não curtiu Se você estiver no blog Aqui no lado direito Tem o link do facebook É só clicar em curtir E pronto É simples Mole Não tem dificuldade E se você está me assistindo Pelo youtube É só clicar no link Que está aqui embaixo Do blog E assim que você entrar no blog Do lado direito Você já vai ver A opçãozinha curtir Do facebook Não tem erro É muito simples E você me ajuda A te ajudar Porque aí você vai receber As atualizações diárias Do blog Onde eu coloco fotos De coisas fofas Lindas Coisas Enfim Mimos Que a gente fica olhando E fica babando Coisas de mulher Que a gente gosta de ver Maquiagem Roupa Sapato Tendências Tendências Curtidas Que não é difícil É muito fácil Chegar a 150 curtidas Porque O tanto de gente Que tem no youtube E o tanto de gente Que tem lendo Blogs de moda Por aí Passa mil vezes Acima disso Então Não tem dificuldade Me ajuda com isso Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Tá bom Bom Agora eu vou passar Pro último item Que eu tinha que falar Ufa Falei horrores O último item Gente É o seguinte É um quadro novo Que eu criei Aqui pro blog Que eu achei bacana Eu me inspirei Num blog De uma britânica Ela faz Uma coisa parecida E eu dei uma adaptada E adorei a ideia Então vou fazer É o seguinte Vou tentar Pelo menos Umas duas vezes Por mês Receber alguém Uma diva linda Seja conhecida minha Seja das ruas Seja amiga minha Enfim Uma diva Vai participar De um vídeo Aqui no blog E ela vai contar Pra mim O que ela carrega Na bolsa dela Quais são os produtos Que ela tá usando Qual a loja dela preferida E por que Se ela viajou Pro exterior O que ela fez questão De comprar Que a gente não tem acesso Aqui Pra gente ficar sabendo E na nossa próxima viagem A gente poder comprar também Então Vai passar por essa Pequena conversinha Essa batina Com alguma convidada Vou tentar fazer Pelo menos duas Por mês Pra gente manter sempre Refrescado Os produtos E os itens Que a gente vai ficar sabendo Através delas Ou enfim Vamos dividir a informação Com quem Entende do assunto Que é a mulherada Super vaidosa Do blog Eleitoras do blog E do Brasil inteiro Vou começar Com três perguntas Que eu elaborei E que após o papo Enfim Que eu tiver com a minha Convidada Super chiquérrima Tá atacando de entrevistador Agora Eu elaborei Essas três perguntas Que são simples Pra pessoa responder Pra mim E ao mesmo tempo Informar Todo mundo que assistir Que eu acho que vai ser Super divertido E é bem rapidinho Bem simples Não tem complicação Então eu vou começar Respondendo As três perguntas Pra vocês terem a noção Do que está por vir Aí nos futuros vídeos De entrevista Primeira pergunta Foi Qual foi o último produto Ou peça Pela qual me apaixonei? Bom, gente O último produto Ou peça Que isso inclui Cosmético Coisas de cabelo Roupa Sapato Acessórios Enfim Tudo que você comprou Nos últimos meses E o item Que você está mais apaixonada No meu caso Eu separei Um sapato Que das últimas coisas Que eu comprei Aí no último mês Ele é o que eu estou Mais apaixonada Que é esse sapato aqui Ver se vocês estão vendo Esse sapato Gente Ele não é de marca Ele é da Da Riachuelo E assim Ele é muito Muito fofo É super coringa É preto Tem essa tirinha aqui No tornozelo Que eu adoro Eu acho que Esse modelo Fica muito legal Em quem tem perna grossa Como eu Que é um pouco A gente fica um pouco Complexado Assim pensando Poxa A perna grossa Fica muito roliça Você não pode colocar Um short Que aí você Fica parecendo aquela perna Assim Que Enfim E quando Quando o sapato Tem essa tirinha No tornozelo Dá aquela quebrada Na perna Então fica Mais feminina Fica uma perna Mais definida Sei lá Eu adoro Quem me conhece Sabe que eu uso Muito sapatos Sandálias Sapatilhas Com isso aqui No tornozelo Ele é preto Tem esse salto Que é de corda Ele é interiço Não é anabela Porque não tem salto Na frente Na frente ele é Bem baixinho Mas atrás Ele é um salto Interiço Assim E É muito confortável Esse sapato Gente É um salto Bem alto Né Bem Assim Alto Comum Mas bem alto Mas Ele é tão confortável Ele é tão gostoso No pé Eu bato o pé O dia inteiro Com ele Desde que eu comprei Tem mais ou menos Um mês Eu já usei Umas quatro vezes Pra vocês terem noção Porque ele é muito coringa Além dele ser Preto Básico Esse biquinho Arredondado Deixa o pé Super feminino Ele ainda Tem um salto Que deixa Elegante Fica Uma postura Mais bonita E Além disso É super confortável Então dá pra usar demais Eu já combinei esse sapato Com tudo que vocês imaginarem Tô usando demais Das minhas últimas compras É o meu queridinho Que eu tô apaixonada É da Riachuelo Viu? Acho que me custou R$89,90 Bom Vamos lá Pergunta número dois Qual foi o último produto Ou peça Que me arrependi De ter comprado? Essa pergunta Eu não precisei Nem pensar duas vezes Pra responder Gente Produto ou peça Eu separei um produto Na verdade Não tem muito tempo Que eu comprei esse produto Tem mais ou menos Uns três meses Mas das últimas Coisas que eu comprei Ele realmente Foi a decepção Do momento Que foi Esse demaquilante Esse aqui é um demaquilante Da água de cheiro Se eu não me engano É o único Que eles têm disponível Gente Esse demaquilante Tá escrito Loção de limpeza facial Biocomplex Água de cheiro Assim Quando eu cheguei na loja Eu tava procurando Um demaquilante Que fosse Mais forte Pra tirar Maquiagem A prova d'água Máscara de cílios E lápis E delineador É o mais crítico Pra sair E eu tinha usado Um que eu trouxe De Nova York Da Sephora O Sephora Enfim E acabou E lá fui eu Comprar um demaquilante Nacional Procurar Um que fizesse O mesmo serviço De tirar realmente Tudo Que tem de maquiagem No rosto E aí eu entrei Água de cheiro Que é uma marca Assim que Desculpa gente É uma marca Assim que não tem Muita Muita maquiagem É muito É mais Pro lado Dos perfumes E dos cremes Mas Eu tenho Um pó compacto De lá Tenho um pincel Meu pincel De pálpebra Preferida De lá Esse aqui Pincelzinho Bem fofinho Ele é bem firme E ao mesmo tempo É super confortável Assim você passa Uma delícia E é da água de cheiro Bem Bem gostosinho Ótimo Pra pegar Esse cabo grossinho Enfim Eu adoro E lá fui eu Procurar um demaquilante E aí a moça falou Nossa Esse aqui é maravilhoso Você vai adorar Bom Comprei Cheguei em casa Fui usar Gente Ele não faz nada Do que ela prometeu Pra mim Ele não tira Maquiagem à prova d'água Ele não é super forte Horrores Assim De tirar tudo É É um demaquilante Ele é líquido Ele é um líquidozinho Mas quando você Aperta no pump Ele faz uma espuma Aí você esfrega a espuma Pelo rosto E com a toalha Ou algodão Enfim Aí você tira Só que gente Ele não tira Toda a maquiagem Ele no máximo No máximo Tira sombra Blush A base Se você insistir bastante Usar bastante Passou algodão Colocou de novo Aí ele tira Mas a máscara de cílios Não tira Não adianta Eu já cheguei A mergulhar Um algodão Na espuminha Deixar em cima Do olho Esperar um tempo E não saiu Então assim Esse é o demaquilante Da água de cheiro Chama Biocomplex E me decepcionou Não foi muito caro Mas ao mesmo tempo Quando a gente compra Uma coisa E a vendedora promete Que vai funcionar Você acredita Não funcionou Eu não gosto De falar mal De marca Porque eu acho Que assim Às vezes um produto Que não funcionou Para mim Vai funcionar Para outra pessoa A gente nunca sabe Pele Cada um Tem uma diferente Então eu não gosto De falar no blog De produtos Que eu não gostei Eu só gosto De falar Dos que eu gostei Porque aí Eu dou a minha opinião Sincera Eu falo Por que eu gostei Por que o produto Atendeu A minha necessidade Os pontos positivos Negativos Mas os que eu não gostei Eu simplesmente Paro de usar E deixo para lá Passo para frente Passo para outra pessoa Enfim Esse aqui Eu não me livrei Dele ainda Porque Como ele é uma espuminha E eu não tenho Nenhum produto Que é uma espuminha Eu deixo ele no chuveiro E aí Quando eu estou sentindo A pele muito ressecada Principalmente agora No inverno Que é de Brasília Sabe que o Cerradão Fica seco Horrores Não cai um pingo de chuva Aqui 4, 5 meses E aí A pele Que é seca Fica muito ressecada E aí Eu deixo no chuveiro E quando eu estou tomando banho Eu dou Passo uma espuminha Pego uma esponjinha natural Que eu tenho Dou uma esfoliada E aí ele meio que Me ajuda nisso Mas Muito pouco eu usei Pode ver Para produto que eu tenho Há mais de 3, 4 meses Acho que Não usei quase nada O demaquilante Que eu estou usando No momento É o da Contém 1 Grama É bifásico E sem óleo Oil free Que serve tanto Para a pele oleosa Quanto para todo tipo de pele E ele sim Tira rímel Tira delineador Tira lápis Tira tudo Aquele demaquilante Maravilhoso Ele é bifásico Azul escuro Azul claro Ele é maravilhoso Se estiver procurando um Da Contém 1 Grama É muito bom Mas esse aqui Infelizmente me decepcionou E passando Para a última pergunta Do questionário Que eu fiz Qual é o meu produto Ou peça xodó De todos os tempos Essa é difícil De responder Porque você tem que escolher Uma coisa só Que você ama Desde que você Nasceu Depois de pensar Um tempinho Eu resolvi escolher Também um produto De maquiagem Ao invés De uma peça Por que? Roupas E sapatos E bolsa Enfim Se eu for mostrar Meu xodó Eu vou mostrar Um monte de coisa Porque tem muita coisa Assim que eu amo De paixão Fica velhinho Mas você continua usando Enfim Então eu vou mostrar Um produto de maquiagem Que acaba Eu compro outro Acaba Eu compro outro E nunca deixo Nunca fico sem Porque eu adoro E ainda não encontrei Melhor Que é a minha Máscara de cílios The Colossal Volume Da Maybelline Pra quem não conhece Eu acho que você Devia experimentar Gente Essa máscara de cílios Ela faz pelos cílios O que nenhuma outra Máscara faz Sinceramente Eu acho que Não tem competição Máscara de cílios Da Maybelline Especialmente Essa amarelinha Ela é maravilhosa Gente Ela é maravilhosa Ela alonga os cílios De uma forma Eu acho que o segredo Eu acho Que é Porque ela é mais líquida Ela não é pegajosa Igual as outras máscaras Aquela coisa mais Ela é quentinha Ela é mais líquida Ela parece mais um líquido preto Do que as outras Então parece que ela desliza Mais no cílio E aí ele fica mais comprido Fica super preto E eu adoro essa máscara Eu já estou no terceiro vídeo Pra vocês terem noção Eu uso muito rímel Porque assim É o drama da minha vida É o que eu acho mais lindo Nas pessoas que eu não tenho Claro né Sempre é assim Que são olhos grandes E cílios Compridos E escuros São duas coisas Que eu não tenho Então eu uso Horrores de máscara de cílios Todos os dias da minha vida Há muitos anos Pra conseguir aquele cílio maior Aquele olhar mais marcante Que a natureza não me deu Mas eu já experimentei Muitas máscaras de cílio De várias marcas nacionais Importadas E tenho ainda várias Porque eu vou comprando E vou experimentando E vou guardando Confesso que eu estou usando Ultimamente A máscara Ultimate Mascara Da Mary Kay Eu comprei Tem um mês E estou usando bastante E é muito boa Realmente Eu confesso que é muito boa A propaganda que fizeram dela É verdadeira Mas eu não largo A minha The Colossal Volume Da Maybelline Por nada Gente Esse rímel É bom demais E assim Maybelline vende no Brasil Vende no supermercado Eu acho que esse vidrinho Eu comprei no Walmart Se eu não me engano Assim Fazendo compras E aí eu já estava pensando Nossa Meu Colossal Da Maybelline Está acabando Eu tenho que comprar outro E aí eu vi lá Junto com Vários outros produtos De maquiagem da Maybelline E eu já fui lá E ó Passei a mão no meu Então esse aqui É o meu xodózinho De todos os tempos Eu acho que desde que eu comecei A me maquiar Quando eu tinha uns 16, 17 anos Que eu não fico sem Ele dura muito Quando eu falo que eu tomo Terceiro vidro A pessoa pensa assim Nossa então não dura nem seis meses Dura muito É porque eu uso bastante E uso desde que eu descobri Rímel Quando eu era adolescente Então Já falei demais Falei muito nesse vídeo Obrigada pela paciência De ter assistido até o final E assim Eu só queria mesmo Ressaltar Que eu preciso da ajuda De vocês Para conseguir As 150 curtidas No blog Para que eu possa Promover o primeiro Sorteio nacional Talvez seja nacional Qualquer pessoa do Brasil Vai poder participar E ganhar prêmios Ganhar brindes Super bacanas Super chiquetosos Eu tenho certeza Que vocês vão adorar Quando souberem os prêmios Mas eu preciso Da participação de vocês Para divulgar o blog Para que a página do blog No facebook Ganhe as 150 curtidas Ou mais E se você ainda não curtiu Passe lá O link vai estar aqui embaixo Faça questão Da sua participação E assim Muito obrigada Por estar assistindo Por assistir os outros vídeos Do blog Não se esqueça Que no final de semana Vai ter vídeo novo Com o look Então se você quer saber As autorizações Em primeira mão É só você se inscrever No canal do vídeo Desculpa No canal do blog Se você está no youtube Vai estar aqui em cima Inscreva-se E pronto As autorizações Vão aparecer na sua página E você vai Ficar sabendo em primeira mão O look novo Do final de semana E se você está Me assistindo pelo blog Não se esqueça De dar uma olhadinha Nos vídeos anteriores E nos que vão Vir por aí E de passar o link Para suas amigas Primas Irmãs Enfim Todas as divas Da sua vida Para que juntas A gente possa promover O blog E conseguir esse Que esse primeiro sorteio Aconteça Muito obrigada Um beijo E até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau